Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o capítulo 8 da sua apostila. Vamos lá? Bom, antes da gente começar, eu queria dizer que eu espero muito que você esteja conseguindo estabelecer e manter uma rotina de estudos. Gostaria que você aproveitasse ao máximo todo o suporte que a escola está oferecendo. Então, acesse o portal para ver as aulas gravadas e também acesse para assistir as aulas ao vivo, porque é lá que você vai tirar suas dúvidas. Faça os exercícios da apostila, atividades normais, atividades finais, marca as coisas principais na sua apostila, não deixe de estudar. Eu sei que esse é um período muito difícil, muito complicado, mas eu tenho certeza que em breve tudo isso vai passar. Bom, como eu falei agora há pouco, a gente vai conversar hoje sobre o capítulo 8 da sua apostila, que é este capítulo aqui. Você já deve ter percebido que a nossa apostila de língua portuguesa de redação sofreu uma alteração esse ano. A gente não tem mais separado uma disciplina para português e uma para redação. Elas duas estão juntas na mesma apostila. Só que quando você encontra estudo do texto, vai ser a matéria trabalhada pelo seu professor de redação. E estudo da língua, a matéria trabalhada pelo professor de língua portuguesa, que é o que a gente vai fazer agora. Para a gente começar, eu quero que você tenha em mão a sua apostila, claro, mas também um caderno, alguma coisa para que você possa fazer uma anotação. Talvez uma caneta marca texto para marcar aquilo que você achar mais interessante. Se eu falar algum exemplo que sirva para aquilo que a apostila está explicando, puxa uma setinha, anota. Fazer anotações sobre a matéria é muito importante, porque você vai registrar ali da maneira como você entendeu. Então, se de repente em algum momento você tiver que voltar àquela matéria, você vai lembrar da sua anotação e vai lembrar exatamente da mesma forma como você aprendeu. Essas anotações são muito importantes. Outra dica que eu posso dar é que você pode fazer uso de um estudo em conjunto, mesmo estando agora nesse período de isolamento social. É claro que esse é o momento para você estar em casa, mas o que você pode fazer? Todos os seus colegas vão assistir a essa mesma aula que você, todos os colegas da sua turma. Vocês podem conversar de maneira virtual e aí vocês vão tirando a dúvida um do outro. Você pode ajudar naquilo que seu colega não entendeu, ele pode te ajudar também, naquilo que de repente não ficou tão claro para você. Vocês vão conversando sobre a matéria para que possam construir esse conhecimento juntos. Bom, o título desse capítulo é Usos do Verbo Ter. E o que a gente já pode pensar a respeito desse título? Ele está querendo dizer para a gente que esse mesmo verbo, o verbo ter, ele vai ter usos, ou seja, ele vai ter significados diferentes dependendo das situações. A gente vai chamar essas situações de contexto. O que é o contexto? É a circunstância, é a situação de uso. Preste atenção que essa não é uma exclusividade do verbo ter, não é uma coisa que só ele possui. Todas as palavras possuem essa capacidade, essa característica de ir despertando significados diferentes dentro das diversas situações. Nenhuma palavra, preste atenção nisso, nenhuma palavra vai carregar significado em si. Elas vão ativando significados diferentes dependendo dos contextos diferentes. Eu quero que você preste atenção nisso porque você, aluno do sexto ano, vai ver isso esse ano e vai ver isso ao longo de toda a sua vida acadêmica. Tudo bem? A gente sempre vai perceber que uma palavra, ela vai ativar um significado nas situações. São as situações que fazem você perceber o que essa palavra significa. Você pode ter uma mesma palavra com um significado muito diferente dependendo da situação de uso. E é isso que eu quero mostrar pra você. Vou trazer vários exemplos pra que você perceba como uma mesma palavra vai despertando esses significados. E como é que vai ser com o verbo ter, que é o especial pra gente aqui nesse capítulo? Você vai ver que ele, o mesmo verbo, ele não vai mudar de classe gramatical, ele vai continuar sendo verbo, mas você vai ver como em diferentes situações o verbo ter vai ter significados muito diferentes. Ora, ele vai significar esse sentido mais básico que vocês já estão acostumados, que é o de possuir, de ser dono de alguma coisa, mas em vários momentos ele vai ter significados muito diferentes. Vamos dar uma olhada? Eu quero que você dê uma olhada pra essa tela e vá acompanhando as observações que eu vou fazer a partir dela. Lembra daquilo que eu mencionei anteriormente. Tenha sempre a mão alguma coisa que você possa anotar, aquilo que você achar mais interessante. Como eu disse anteriormente, esse é o capítulo 8 e a página onde esse capítulo começa é a página 484. Bom, as palavras e o contexto. Lembra que eu falei ainda agora que nenhuma palavra vai carregar significado, mas que ela vai ativar significados diferentes dependendo dos contextos em que essas palavras sejam utilizadas? Aqui eu trouxe um exemplo bem básico pra que você consiga perceber. Talvez, a partir desse exemplo, você lembre inclusive do capítulo 1 da sua apostila, que fala sobre linguagem conotativa e linguagem denotativa. As duas frases são, no primeiro quadrinho é Esse gato é muito preguiçoso, passa o dia todo dormindo. E no segundo quadrinho, o novo ator da novela das sete é um gato. O que você acha que tem em comum entre esses dois quadros? Claro, a palavra gato. Observa que no primeiro quadrinho, gato está se referindo ao animal, aquele animal doméstico, o bichão, o bichinho que a gente tem na nossa casa. Tem até um desenho dele aí embaixo. E no segundo quadrinho, gato já é uma característica. Eu estou querendo dizer que esse rapaz, o novo ator da novela das sete, é muito bonito. Aqui a gente está fazendo uso da linguagem denotativa e da linguagem conotativa. Percebam que a palavra escrita é a mesma, mas o contexto, a situação de uso, faz você perceber o significado diferente delas duas. É claro que ninguém vai achar que quando eu disse o novo ator da novela das sete é um gato, ninguém pensou que ele era um animal. Todo mundo consegue entender que eu estou dizendo que essa é uma característica dele, de ser bonito. Essa característica, esses usos da língua, a gente vai construindo junto, como sociedade, como a língua é viva, constantemente a gente vai dando significados novos para as palavras, de acordo com os contextos. Percebam que aqui, inclusive, a classe gramatical das palavras muda. No primeiro exemplo, esse gato é muito preguiçoso, gato é um substantivo, um substantivo simples, um substantivo comum. No segundo exemplo, o novo ator da novela das sete é um gato, gato aí passa a ser um adjetivo. Por quê? Porque é uma característica que eu estou atribuindo ao substantivo ator. É uma característica do novo ator da novela das sete. Por que eu comecei falando sobre isso? Para a gente perceber que não é uma característica única, exclusiva do verbo ter. Mas vamos a ele, que é o assunto do nosso módulo. Aqui diz, e o verbo ter, ele pode apresentar mais de um sentido? Sim, pode. Dá uma olhadinha nessa charge que eu trouxe. Aqui é uma situação, uma consulta médica, né? Tem dois personagens nessa charge e o médico pergunta para a paciente. E o que a senhora tem? Ela responde, nada. Os corruptos levaram tudo. Aqui vocês podem perceber que o que o médico quis saber é o que essa paciente, o que essa senhora sentia. Do que ela sofria, o que a senhora, quando ele diz o que a senhora tem, ele quer saber o que ela está sentindo. Qual é a doença que ela tem, quais são os sintomas que ela está apresentando. Mas ela entendeu um outro sentido do verbo ter, que é aquele sentido mais comum, que é o de possuir. E aí logo ela deu uma resposta dizendo, eu não tenho mais nada. Os corruptos, os políticos provavelmente corruptos, levaram tudo. Ela entendeu um sentido do verbo ter e ele, o médico, estava falando de outro. Isso já deixa a gente ver como esse mesmo verbo pode ativar significados diferentes dependendo dos contextos. Nessa hora seria importante que os dois percebessem o contexto de uso, para conseguir compreender qual é a pergunta. Aqui, eu acho importante colocar, eu trouxe isso para vocês, vocês não precisam anotar. Essas mesmas definições, elas aparecem no dicionário, então se você tiver um dicionário em casa, você pode procurar. E a sua apostila também, no capítulo 8, traz, talvez não na mesma ordem, mas traz todas essas 16 definições para o verbo ter. Uma observação importante, eu falei ainda agora sobre aquele exemplo da palavra gato, lá, lembra que eu falei que a classe gramatical mudava? No primeiro exemplo era um substantivo e depois era um adjetivo? Aqui quando a gente estiver falando do verbo ter, isso não vai acontecer. Os sentidos serão diferentes, mas em todos esses casos ele vai continuar sendo um verbo. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aqui. Eu trouxe as definições, mas para você não ficar só com as definições, trouxe também algumas frases para você conseguir perceber de que maneira o mesmo verbo vai tendo, vai ganhando significado novo nos diferentes usos da língua. O primeiro, então lembra, não precisa copiar isso, mas os exemplos que eu vou dar agora, se você quiser anotar no seu caderno ou na sua apostila mesmo, ao lado das definições, seria interessante. Aqui, então, ele diz, a primeira definição para o verbo ter é ser dono de possuir. Essa é a definição mais básica, é o uso mais comum, é aquele primeiro que a gente pensa quando lembra do verbo ter. Ter alguma coisa é ser dono de algo, possuir. E aí o exemplo seria, Enzo tem dois carros. Aqui é a ideia de posse, ele possui, ele tem dois carros. A segunda definição é apresentar determinada característica. Esse ter não é mais de ser dono de alguma coisa, mas é de apresentar, de ter alguma característica. Olha o exemplo, Mariana tem olhos castanhos. Esse ter olhos castanhos não é a posse da Mariana, ela não é dona desses olhos, ela não possui esses olhos no sentido de, como se fosse um objeto, alguma coisa assim. Nesse caso, ela apresenta, ela tem naturalmente essa característica dos olhos castanhos. A terceira definição é sentir, experimentar determinada sensação. Aqui, eu acho que a minha imagem vai ficar na frente, mas a frase é, Leonardo tem um lugar na empresa do pai. Quando eu digo que Leonardo tem um lugar na empresa do pai, eu não quero dizer que ele possui um lugar, ele tem um lugar específico, é uma cadeira que ele senta, aquela cadeira é a cadeira dele. Eu não quero dizer isso, quando eu digo que ele tem um lugar na empresa, é que ele tem um cargo separado que ele ocupa, ele tem uma função guardada para ele. É uma função que ele desempenha, ele é, portanto, o dono daquele cargo, daquela função. Mas não é uma ideia de posse, tampouco é uma ideia de apresentar uma característica. Ocupar um lugar na empresa do pai, nada tem a ver com ter alguma característica, não é uma característica dele, isso. A próxima frase é, a próxima definição é dispor de tempo. E aí a frase seria, visitarei meu primo, já que tenho o fim de semana livre. Mais uma vez o verbo ter, vocês estão percebendo nas frases os verbos, né? Sempre sendo repetidos, Enzo tem dois carros, Mariana tem olhos castanhos, Guilherme tem medo, Leonardo tem um lugar e aqui visitarei meu primo, já que tenho o fim de semana livre. Esse ter também não é uma posse, ele não tem, ele não possui, ele não é dono desse final de semana. Tampouco o final de semana livre é uma característica dele. O que ele está querendo dizer? Que ele dispõe desse tempo para visitar o primo. Próxima definição é a seis, obter mediante pagamento ou adquirir. E aí a frase é, poupei muito dinheiro para ter este carro. Aqui ele está falando que ele conseguiu este carro através de um pagamento, ele adquiriu mediante um pagamento. Sétima definição, ser pai ou mãe de alguém. E aí a frase é, eles têm três filhos. Aqui veja bem, ter três filhos é uma característica dessas pessoas? Não, então quando eu digo, ah, eu tenho dois filhos, eu tenho dois filhos pequenos, eu tenho dois filhos em idade escolar. Nesse caso não é uma característica minha, não é uma sensação minha, como a definição terceira ali do verbo ter, né? Aqui é apenas que ele é pai, essa pessoa que diz essa frase, é pai ou mãe de alguém. Oitava definição, usufruir de. Usufruir de, o exemplo é, tiveram um desconto de vinte reais. Então eles usufruíram desse desconto de vinte reais. Nona definição, todas elas são do verbo ter, ok? Usar, vestir ou calçar. A frase é, Milena, hoje tenho um vestido azul. Aqui não quer dizer que hoje ela tem a posse desse vestido, mas aqui eu estou dizendo que hoje ela usa esse vestido. Próxima frase, sofrer de alguma doença, sofrer de alguma coisa. E a frase seria, Caio teve sarampo quando era pequeno. Veja que aqui entra naquele exemplo da primeira charge que eu apresentei. Quando o médico perguntava a paciente, né? O que a senhora tem? Ele queria saber baseado nesse sentido do verbo ter. Ele queria dizer, do que a senhora sofre? O que a senhora está sentindo? Mas ela entendeu a primeira definição. Ser dono de ou possuir. Viu como são diferentes usos para o mesmo verbo? A décima primeira definição é conter. E aí a frase seria, o garrafão tinha mais de três litros de água. Então aqui eu estou dizendo quanto continha, quanto cabia, quanto aquele garrafão tinha de água. Esse ter aí não é uma posse desse garrafão, não é alguma coisa que esse garrafão sofria, mas é quanto ele continha. Décima segunda definição, medir, extensão, comprimento, altura. E aí a frase é, o muro tem três metros de altura. Também está mostrando esse ter, não é tampouco uma posse, ainda não é também uma característica, é quanto ele mede. Décimo terceiro, dar à luz. Joana teve um bebê. Eu estou querendo dizer nessa frase que Joana não tem mais, ela teve um bebê e hoje ela não tem mais? Não, porque esse ter não é de possuir, é de dar à luz a um bebê. Décima quarta definição, contar de idade. E aí a frase é, Fernando tem doze anos. Esse ter não é uma posse, a idade de doze anos também, não é alguma coisa que o Fernando obteve mediante algum pagamento, não é alguma coisa que o Fernando usa, veste ou calça, é o contar de idade, a idade do Fernando. Décima quinta definição, ser composto de. O livro tem mais de duzentas páginas, é do que esse livro é composto, quantas páginas ele tem. E por último, conservar. Mesmo na velhice, tinha um ar jovial. Mesmo na velhice, ela conservava, ela ainda guardava, ela ainda tinha um ar jovial. Esse ter não é uma posse desse ar jovial, né? Porque o ar jovial é uma característica, então ela ainda guardava, ela ainda apresentava essa característica, ela conservava essa característica, apesar de uma idade mais madura. Agora que nós já vimos os sentidos possíveis que o dicionário atribui para o verbo ter, dependendo das situações de uso, eu quero mostrar para vocês esses usos nos diferentes contextos aplicados no mundo prático. Ou seja, eu quero que você consiga perceber como a gente faz uso do verbo ter de maneiras diferentes, com sentidos diferentes, na nossa vida, no dia a dia, no mundo prático. Para que você não pense que esses exemplos são coisas que nós não utilizamos. Ah, são os escritores, a pensa, vai aparecendo no livro didático. Não, isso a gente faz uso o tempo inteiro. Claro que para a gente isso é muito natural, porque nós somos falantes, dominamos a língua portuguesa. Então quando a gente conversa, nós não vamos percebendo que estamos fazendo o uso desse verbo ter. Às vezes, numa mesma conversa, a gente usa esse mesmo verbo com dois ou mais sentidos diferentes. Então vamos perceber isso. Agora, eu vou colocar um exemplo aqui de uma música, de um cantor e compositor chamado Milton Nascimento. Talvez você conheça, alguém na sua casa provavelmente conhece. Essa é uma caricatura desse compositor e cantor. E eu coloquei aqui destacado, às vezes em que esse verbo, o verbo ter, aparece nesse contexto, nessa música. E aí diz assim, Você consegue perceber qual daqueles sentidos que a gente falou anteriormente, ele usa o verbo ter? Se você quiser voltar um pouquinho para pensar isso, pode voltar. Esse verbo ter, nesse contexto de uso, não tem exatamente um sentido de posse. Também não é aquele sentido de obter mediante pagamento, não é o sentido de ter algum filho, não é o sentido de dispor de tempo, é de ter alguma característica, de apresentar essa característica. Quando ele diz ter gana, ter uma vontade excessiva, ser obstinado em fazer alguma coisa. Então é uma característica que essa pessoa apresenta. Ele continua dizendo, quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. É preciso ter manha, é preciso ter graça. E aí também não é ideia de posse, né? O que é ter graça? É apresentar uma característica. Que característica pode ser essa? A pessoa que tem graça é uma pessoa que tem equilíbrio, que tem leveza, que tem elegância, para agir de determinada situação. E ele diz, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Na sensação que a pessoa tem, naquilo que ela acredita. Mas um significado diferente para esse mesmo verbo ter. Claro que você, ao ouvir essa música, nunca deve ter achado algum significado diferente desse que a gente falou agora. Como falante da língua, a gente consegue perceber os diferentes sentidos que a gente vai atribuindo às palavras. Aqui, mais um exemplo. Nós temos agora o verbo ter nas tirinhas. E aí o título da tirinha é a evolução do transporte. São dois personagens. No primeiro quadrinho, o primeiro personagem fala. Quando eu tinha três anos, eu andava de velocípede. E aí no segundo quadrinho, ele complementa. Hoje, eu ando de bicicleta. Cresceu um pouquinho. E aí depois ele pergunta. Quando eu tiver 15 anos, como andarei? E aí a personagem que até então estava calada responde. Com o trânsito do jeito que está, você andará a pé. Veja bem. Aqui tem uma crítica por trás dessa tirinha. Crítica à maneira como o nosso trânsito hoje é organizado ou desorganizado. Mas o importante pra gente aqui é atentar pra quando ele fala. Quando eu tiver 15 anos. Isso é o verbo ter. Mais uma vez. Quando ele fala quando eu tiver 15 anos. É a posse? É uma sensação? É uma característica? Se você voltar lá naquele slide onde eu coloquei as definições do dicionário. Vai perceber que quando ele diz. Quando eu tiver 15 anos. O sentido, o uso do verbo ter nessa situação. É o de contar de idade. Lembra o exemplo que eu dei lá? Era. Fernando tem 12 anos. O contar da idade dele. Aqui mais um exemplo do verbo ter no mundo prático. No dia a dia. É uma propaganda. De provavelmente a velha de uma piscina. E aí eles mostram 5 razões pra ter uma piscina na sua casa. E aí diz. Convívio em família. Primeira razão. Segunda razão. Relaxamento e exercícios. Terceira razão. Valoriza o imóvel. Quarta razão. Economiza com clubes. Quinta razão. Amplia a área útil. Lá na primeira. Já no título. Dessa propaganda. Quando ele diz. 5 razões para ter uma piscina. Aí ele está usando o verbo ter. Naquele sentido mais básico. Que é o de possuir. De ter a posse. De ser o dono de. Esse é o sentido que. Voltando na nossa primeira charge. Quando a personagem. A senhora ia ao hospital. E o médico perguntava o que ela tinha. Ela entendia esse uso. Ela entendia esse sentido pro verbo ter. E é por isso que ela responde. Eu não tenho mais nada. Os corruptos levaram tudo. Naquele caso. Ela usava o mesmo sentido. Que agora. A gente ativa. Nessa frase. Para ter uma piscina. Para ser dono dele. Para possuir uma piscina. Agora. Nós vamos estudar. Um outro tipo de sentido. Que o verbo ter. Vai apresentar. Veja bem. Não é exatamente. Usar. A definição. Certo ou errado. Para esse sentido. Que o verbo ter traz. Aqui. É importante que a gente pense. Na diferença entre. Adequado. E inadequado. O que isso quer dizer. Usar esse verbo. Nessa situação. Cai bem. É adequado. Será que é a melhor opção. Para essa situação. E para essa outra. É a melhor opção. Ao se usar. Nesse contexto de uso. Vamos falar um pouquinho melhor. Sobre isso. Eu coloquei aqui. Como título. Assim. O sentido. Não dicionalizado. Do verbo ter. Por que não dicionalizado. Isso também tem lá. Na sua pochila. Tá. Uma observação pequena. Mas você vai conseguir encontrar lá também. Quando eu digo. Não dicionalizado. Quer dizer que. Lá naquelas definições. Que nós estudamos. Sobre. Os significados possíveis. Os sentidos possíveis. Para o verbo ter. Esse sentido. Que a gente vai ver agora. Não aparece. Olha o exemplo aqui. Da tirinha do Hagar. Ele diz assim. A esposa dele diz. Ele está dormindo. A esposa dele chega. Está fazendo bastante frio. E ela diz. Acorde H. Está 20 graus abaixo de zero. E estamos sem lenha. Então. O que vai fazer a respeito? Ele acorda assim. Meio sem querer ajudar. E diz. Não tem alguma mobília velha. Que você não queira mais? Ora. Perceba bem. Aqui. Quando ele fala. Não tem alguma mobília velha. Que você não queira mais? Ele está usando o verbo ter. Só que ele está usando esse verbo ter. Com o sentido de existir. Então. Quando ele diz. Não tem alguma mobília. Ele está querendo dizer. Não existe. Não há. Nessa casa. Alguma mobília velha. Que você não queira mais. Para que ele está falando isso? Provavelmente para ela pegar essa mobília velha e botar fogo. Já que ela está sem lenha. Ele não quer ter o trabalho de sair de casa. Para buscar essa lenha. Então. Aqui. O sentido do verbo ter. É. De ser usado. Com o mesmo sentido. Do verbo existir. Qual é o problema disso? Nenhum problema. Alguém teve alguma dúvida? Quando leu essa tirinha? Não. Então. Se eu falo. Por exemplo. Ah. Eu cheguei na festa. Cheguei a festa. E não tem ninguém. Quando eu falo. Não tem ninguém. Eu estou querendo dizer. Não há ninguém. Não existe ninguém aqui. Cheguei na festa. E estou sozinho. Todo mundo vai conseguir entender. Só que. Por esse sentido. Não ser dicionalizado. Ele deve ser evitado. Nas situações mais formais. Quando a situação for mais séria. Quando você estiver. Por exemplo. Escrevendo sua redação. Nas atividades escolares. Na sua prova. Numa situação de entrevista de emprego. Escrevendo uma carta. A direção da escola. Toda situação mais formal. Vocês já estudaram isso. Devem lembrar. Existe um uso formal. E informal da língua. Então. Você vai ver. Na situação mais formal. Não é tão adequado. Lembra que eu tinha dito. A gente faz essa distinção. Entre adequado e inadequado. Então. Não é tão adequado. Você usar. Numa situação formal. Esse sentido do verbo ter. Porque ele não é dicionalizado. Ele é próprio. Ele é usual. Da linguagem coloquial. Da linguagem informal. Que é a situação. Que não exige. Que você siga corretamente. As normas gramaticais. Então. Quando você conversa com um amigo. Quando você conversa com alguém. Que você tem intimidade. Você pode usar isso. Sem problema nenhum. Caso você queira anotar. Esse próximo slide. Eu acho que pode ser interessante. Eu coloquei aí. O verbo ter. Com sentido de existir. Já está consagrado. Na linguagem informal. Mas ele. Não está de acordo. Com as regras gramaticais. Ou seja. Com a norma oculta. Dessa forma. Em situações formais. Dê preferência. Ao verbo haver. Quando o sentido. For o de existir. E aí. Eu vou colocar dois exemplos aqui. Que são. Tem muitas pessoas nessa sala. Ou. Há muitas pessoas nessa sala. Você pode. Falar. Quando você quiser. Dos dois sentidos. Que todo mundo vai entender. Até nas situações formais. As pessoas vão entender. Só que. É mais adequado. Na situação formal. Você usar. Quando for o sentido de existir. Usar o verbo. A ver. No lugar do verbo ter. Ok. E aí. Você vai usar esse verbo. É importante destacar. No singular. Então. Aqui. Obviamente. A gente falaria. Há muitas pessoas na sala. E não. Tem. Muitas pessoas na sala. Nesse próximo slide. Eu coloco o título. Outros usos. Do verbo ter. Também tem isso. Na sua pochila. Já para o finalzinho. Ele vai mostrar. Duas outras utilizações possíveis. Para esse verbo ter. A primeira delas é. O verbo ter. Ele pode ser usado. Como um verbo auxiliar. Em uma locução verbal. O que é locução verbal? Locução verbal. É quando você tem. Mais de um verbo. Ou seja. Dois. Ou mais. Para expressar. Uma única ação. Quando você começa. A estudar os verbos. Você vê que os verbos. Podem indicar. Ação. Estado. Ou mudança de estado. E fenômeno da natureza. Certo? E aí você tem. Um verbo. Para indicar. Cada uma dessas coisas. Quando a gente diz. Locução verbal. Eu estou dizendo. Que existem verbos. Que juntos. Formam uma. Expressam. Uma única ação. Pode ser dois. Ou mais verbos. Tem que ser sempre. Mais de um. E aqui. Eu vou trazer. Este exemplo. Ultimamente. Eu tenho. Reclamado. De tudo. E de todos. Reclamo demais. O tempo todo. Deve haver algo. Que eu não tenha. Do que reclamar. Só não consigo me lembrar agora. Minha memória. É uma porcaria. Então a pessoa. Começa reclamando. Falando que reclama. De tudo. Que tem que mudar. E no final. Já está reclamando de novo. Falando. Mas a minha memória. É uma porcaria. Por que eu coloquei. Essa tirinha aqui. Dá uma olhadinha no primeiro quadrinho. Que ele diz. Ultimamente. Eu tenho. Reclamado. Quando eu digo. Tenho. Reclamado. Eu estou usando dois verbos. O verbo ter. E o verbo reclamar. Só que aí. O que ele está querendo dizer. Com eu tenho reclamado. Ele está dizendo. Eu reclamo. Ultimamente. Eu reclamo. De tudo. E de todos. Desses dois verbos juntos. Qual é o mais importante? É o verbo reclamar. Nessa situação. É o verbo reclamar. Então o verbo ter. Funciona apenas como um verbo auxiliar. De uma locução verbal. Por que esses dois verbos juntos. São uma locução verbal. Porque eles dois juntos. Expressam uma única ação. Que é a de reclamar. Eu tenho reclamado. Não são duas ações diferentes. Primeiro eu tenho. E depois eu reclamo. Não. É uma coisa só. Tenho reclamado. Como o mais importante. É o verbo reclamar. O verbo ter. É um verbo auxiliar. E aí aqui na minha anotação do lado eu digo isso. O verbo ter pode apresentar o sentido. Pode ser usado como verbo auxiliar de uma locução verbal. O outro uso do verbo ter pode ser como usado. Como base para a formação de outros verbos da língua portuguesa. Então a partir desse verbo ter. A gente pode criar outros verbos. Eu coloquei deter, manter, reter, conter, entreter e obter. Todos esses seis verbos que eu apresento nessa tela para você. São verbos feitos a partir do verbo ter. O verbo ter participou da formação. Ele foi base para a formação desses outros verbos. E aqui no final eu coloquei um desafio. Esse desafio você vai fazer agora. Depois que a nossa aula terminar. Eu não vou colocar a música aqui para você ouvir. Porque eu quero que você tenha calma para procurar as recorrências desse verbo ter. E o desafio é. O verbo ter aparece algumas vezes na canção Para Ter o Seu Amor da dupla Jorge e Mateus. Tente identificar cada um dos sentidos apresentados por ele. Por ele quem? Pelo verbo ter. E aí eu coloquei aqui um print para você conseguir reconhecer quando você estiver procurando lá no YouTube. Então você vai entrar no YouTube, lá na barra de pesquisa. Você vai colocar Para Ter o Seu Amor Jorge e Mateus. O que eu quero que você faça? Quero que você anote, procure a letrinha da música e anote todas as vezes que o verbo ter aparecer. Não são muitas vezes, mas algumas. E depois de você anotar, procura explicar sem procurar em outro lugar. Você vai conseguir isso, eu acredito, muito facilmente depois das nossas discussões aqui. Procure anotar qual é o sentido que esse verbo ter ativou dentro dessa música. Nessa frase, o que vai poder estar expressando? Posse? Dispor de tempo? Obter mediante pagamento? Sofrer? Apresentar característica? É isso que eu quero que você verifique. Como é que você vai saber a resposta disso? Lá no portal do aluno eu vou enviar. E você pode acessar, através desse portal, a resposta para esse desafio. Vou colocar em breve, assim que essa aula estiver disponível para vocês. Bom pessoal, então é isso. Eu espero muito que essa aula tenha sido útil para você. Que você agora consiga fazer as atividades da sua apostila. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, assiste as aulas ao vivo. Porque lá você tem a oportunidade de falar com o professor para tirar alguma dúvida que possa ter ficado. Tudo bem? Espero que a gente consiga se encontrar em breve. E desejo muita saúde para você e para a sua família. Tchau, tchau! Tchau!